Olá, meu nome é João Batista Turrione e trabalho na Universidade Federal do Itajubana, Instituto de Engenharia de Produção e Gestão. Fui convidado para fazer parte da equipe do professor Davina Kahn e nesta aula nós iremos discutir a análise dos dados da pesquisa. Nesta etapa é muito importante que o pesquisador tenha se preparado bem, como foi dito na aula anterior, a respeito da fundamentação teórica. A análise dos dados vai depender totalmente da preparação do pesquisador e de como ele se aprofundou na teoria a respeito daquele fenômeno ou daquele problema que ele está estudando. Nesse sentido, existem duas possibilidades para o pesquisador conduzir sua pesquisa, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, o processo é analisado principalmente a partir da perspectiva do pesquisador. Daí a preparação, a fundamentação teórica, ela ainda é mais importante. Na pesquisa quantitativa, o pesquisador vai controlar um objeto ou um fenômeno e isso, então, vai dar a possibilidade para ele ir variando, alternando as possibilidades. E o que é mais importante, para ir testando as suas hipóteses ou ir testando as alternativas disponíveis para a solução do problema escolhido. Nesse sentido, é importante que o pesquisador entenda que, quando o processo é um processo qualitativo, ele deve se voltar principalmente para a análise desse processo a partir da sua perspectiva. Ou seja, pesquisa qualitativa, o que importa é a forma como o pesquisador observa o problema. Aqui é importante a gente entender que esse investigador, como qualquer outra pessoa, por ser humano, ele tem que estar muito bem preparado para fazer uma observação independente e uma análise dos dados relativos ao fenômeno de investigação também independente. É sempre bom lembrar que os resultados da pesquisa dependem diretamente da forma como o pesquisador interpreta aqueles dados que ele está acessando. Um outro aspecto que também é importante para a gente é a pesquisa quantitativa. Na pesquisa quantitativa, o pesquisador vai desenvolver experimentações ou vai desenvolver manipulações daquele fenômeno que ele está estudando. Então, o que acontece? O fenômeno vai sofrer interferência do pesquisador. E com isso, o pesquisador pode, alterando as variáveis chamadas independentes, perceber o efeito dessas variáveis independentes sobre as variáveis dependentes. Isso é conhecido como teste de hipóteses e já foi conversado, já foi discutido em aulas anteriores. É importante que o pesquisador, na pesquisa quantitativa, esteja preparado para desenvolver observações estruturadas. Ou seja, qualquer que seja o instrumento que ele vai utilizar para coletar dados, ele já tem que fazer essa coleta de dados pensando na forma como será feita a análise. Só para dar um exemplo. Imagine que eu estou querendo analisar, por exemplo, um fenômeno muito comum, que é um fenômeno que interessa a muitas pessoas hoje em dia. Como que uma pessoa pode desenvolver um processo para perder peso? Então, o pesquisador vai fazer experimentações. Como hipótese, e baseando-se na teoria, que é uma teoria vasta, tem muita coisa para a gente ler a respeito, uma primeira alternativa seria, por exemplo, agir num fator independente, que é a quantidade de comida ingerida. Então, se o pesquisador vai e altera a quantidade de comida que a pessoa que está sendo observada ingere, ele pode ver os efeitos sobre a variável dependente, que é o peso. Dessa forma, o que acontece? Houve uma alteração no processo, mas que foi movida pelo interesse ou pela curiosidade do pesquisador. Essa é, então, a principal mudança que acontece entre o estudo qualitativo e o estudo quantitativo. No estudo qualitativo, o pesquisador não interfere no objeto do estudo, ou não consegue interferir nas variáveis independentes. No estudo quantitativo, o pesquisador interfere diretamente no objeto do estudo, e pode, sim, estabelecer as condições que lhe interessam para fazer a análise. Isso provoca, principalmente na área de engenharia, uma tendência para a área quantitativa. A maioria das pesquisas acabam sendo conduzidas pela área quantitativa. Só que existe um problema aí. Muitas vezes a gente perde explicações sobre aquele fenômeno que a gente está estudando porque a gente quer ser quantitativo demais, a gente está querendo medir demais, e deixa de ser um observador independente daquele fenômeno. Isso faz com que o pesquisador, muitas vezes, deixe de usar a sua experiência, toda a base teórica que desenvolveu, simplesmente para querer manter a quantificação das variáveis. E, com isso, a gente perde muitas oportunidades de fazer uma boa análise da teoria e contribuir de maneira significativa para esse processo. Essa é uma das críticas que costumam ser feitas, principalmente na área de engenharia de produção. A busca de quantificação muitas vezes leva o pesquisador a perder a oportunidade de fazer uma boa descrição do processo, a observar o processo usando sua própria perspectiva, sua própria experiência, a sua fundamentação teórica, muitas vezes a sua vivência em relação àquele problema que está sendo observado. E esse é um aspecto que tem que ser entendido claramente. Entretanto, principalmente para pesquisadores na sua fase inicial de desenvolvimento, a pesquisa qualitativa é muito difícil, porque a pessoa não está preparada ainda para fazer uma boa observação do processo. Assim, para uma atividade, por exemplo, como um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, deve ser utilizado como ferramenta o método quantitativo, porque é mais fácil para o pesquisador que está iniciando o seu processo usar ferramentas onde ele pode controlar as variáveis independentes do processo e com isso observar o resultado nas variáveis independentes. Esse é um aspecto muito importante e é importante que todos entendam o que acontece nesse processo e por que dessas escolhas. Uma vez esclarecido isso, a gente vai discutir então como que é esse processo de coleta de informações, observação dos resultados e análise desses resultados. Isso nós chamamos de ciclo de pesquisa. O ciclo de pesquisa então é desenvolvido por meio de cinco etapas. Na primeira etapa, o pesquisador define as suas variáveis, estabelece a forma como vai medir essas variáveis. Na segunda etapa, ele coleta dados através de observações. Muitas vezes aqui eu posso fazer observações diretas, eu posso entrevistar pessoas, eu posso ir para um laboratório e realizar experimentos e fazer medições das variáveis independentes e também medições das variáveis independentes e depois dessas medições realizar análises estatísticas para verificar se as hipóteses estabelecidas se validam ou não. Depois disso então, eu consigo classificar esses dados. Muitas vezes eu vou agrupar esses dados para obter informações que me interessam com o pesquisador, a partir daí então eu reúno essas informações e faço uma descrição do que aconteceu com esse fenômeno. Então esse é um aspecto importante e tem que ser entendido. A análise nada mais é do que a descrição do que aconteceu no fenômeno, quando o pesquisador estava observando. É muito importante que na análise o pesquisador volte para a teoria, porque essa volta para a teoria vai permitir a comparação. E com base nessa comparação, aí sim ele vai gerar uma contribuição estruturada, uma contribuição para o estoque do conhecimento na área. Ou seja, todo o processo permite que ao final do processo de pesquisa, o pesquisador possa realmente contribuir para o estoque do conhecimento da área. Então, nesse sentido, a análise tem como principal objetivo a contribuição para o processo de conhecimento ou de construção de conhecimento na área. Reforço que essa análise só vai ser possível se o pesquisador conseguir estruturar adequadamente toda a base de informações que ele foi coletando. Então, para que isso aconteça, o pesquisador teve que realmente planejar o processo, ele teve que realmente definir a forma como ele iria coletar os dados e teve que se preparar. Então, essa preparação é fundamental para que depois, na análise dos dados, a análise possa realmente contribuir e possa ser importante para a solução daquele problema que está sendo estudado. Aqui fica uma observação que eu gostaria de colocar. O pesquisador, a partir do momento que ele começa a repetir esse ciclo de interpretação, coleta a interpretação e análise de dados, ele vai desenvolvendo a sua maturidade. E vai ficando cada vez mais ansioso por ler o que está sendo feito a respeito, por se envolver nos grupos de pesquisa, por contribuir com a área. Então, na verdade, a prática da pesquisa leva o pesquisador a evoluir em termos de maturidade e leva ele a se interessar cada vez mais por aquele tema, por aquela área, se aprofundar e resolver problemas que muitas vezes são fundamentais para a humanidade como um todo. Em relação ao estudo qualitativo, é importante que o pesquisador tenha em mente que ele está, simultaneamente, observando o fenômeno e analisando os resultados. É como se a análise e a coleta de dados fosse simultânea. Então, o pesquisador, como já foi dito, ele tem que estar muito bem preparado. Porque se ele não estiver preparado, ele não consegue enxergar os fatos e os dados que estão acontecendo naquele instante. E aí, muitas vezes, perde-se informações importantes. Essa observação é que vai permitir a análise e a interpretação. E é lógico, dependendo se eu estou com um modelo quantitativo ou um modelo qualitativo, que serão discutidos posteriormente dentro desse curso, eu vou ter situações diferentes. Insisto que, quando se faz opção pelo quantitativo, a análise fica facilitada, inclusive, muitas vezes, porque eu controlei as variáveis. Como eu controlei as variáveis, eu pude colocar o processo em uma situação que me interessar. E fundamental importância, nesse sentido também, que o pesquisador saiba escolher e selecionar bem a sua unidade de análise. Só exemplificando um pouquinho, para vocês entenderem bem o que é a unidade de análise. Uma vez que o pesquisador definiu o problema, fez a sua fundamentação teórica, identificou as variáveis independentes e independentes, ele precisa observar o fenômeno, ele precisa escolher onde ele vai coletar seus dados. Essa coleta de dados acontece no objeto de estudo. O objeto de estudo, então, é nada mais do que simplesmente o local onde o pesquisador coleta as informações. No caso da pesquisa qualitativa, muitas vezes, esse objeto é um objeto sobre o qual eu não tenho controle nenhum. No caso da pesquisa quantitativa, esse é um objeto totalmente controlado. Uma vez coletados os dados, eu vou fazer o tratamento desses dados. O que significa? De uma maneira sistemática, eu vou avaliar se esses dados permitem que eu avalie os objetivos da minha pesquisa. E também, eu vou ter uma forma estruturada de analisar esses dados. Como? Classificando em categorias, codificando, tabulando, fazendo análise estatística quando for possível, avaliando se aqueles resultados que eu atingi podem ser generalizados. O que é a generalização? É você conseguir levar aquela informação para outros objetos de estudo. Esse é um aspecto muito importante, porque permite que o pesquisador faça as previsões, faça inferências sobre aquele problema. E, finalmente, gere conhecimento, que é conhecimento válido. Nesse sentido, então, eu vou ter o desenvolvimento da análise de dados, tanto qualitativo quanto quantitativo, em função daquilo que o pesquisador decidiu, em função daquilo que o pesquisador planejou. Finalmente, é importante que o pesquisador esteja preparado para, a partir da coleta dos dados, fazer a análise de uma forma bem sistemática, bem adequada. E aqui vale um conselho final. Nunca pare a fundamentação teórica. É a fundamentação teórica que prepara o pesquisador para a análise dos dados. E o que é importante, muitas vezes, quando você está no desenvolvimento de um processo de pesquisa, outros pesquisadores estão fazendo o mesmo simultaneamente. E, muitas vezes, o que eles descobriram contribui para a sua análise. Então, o estudo do tema, o estudo do problema escolhido para o processo de pesquisa não para nunca. O pesquisador tem que estar continuadamente fazendo esse estudo para que ele possa realmente, através dessa atualização, dessa melhoria contínua do seu conhecimento, fazer a interpretação e análise adequada dos dados. Para finalizar, eu gostaria de destacar que a análise dos dados é uma etapa que realmente diferencia o processo de pesquisa. É na análise dos dados que o pesquisador tem oportunidades para contribuir com os demais grupos de pesquisa. E é aqui que ele gera a possibilidade de publicação. E, agora, o processo inverso. Se, quando eu estava fazendo a fundamentação teórica, como foi dito na aula anterior, era importante que eu publicasse, que eu acessasse periódicos mais relevantes internacionalmente, na hora de publicar meu relatório de pesquisa, é fundamental também que eu publique nesses periódicos mais relevantes. E isso só será possível se, durante a fase de análise de dados, eu demonstrar que aquela pesquisa realizada e a forma como eu analisei os dados foi realizada de tal maneira que contribuiu para o estoque do conhecimento científico. Muito obrigado. 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 Obrigado.